Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolinho de bacalhau, tá? Aqui eu tenho quatro batatas médias, aqui eu tenho umas duas xícaras e meia de bacalhau, aqui eu tenho uma xícara de farinha e aqui meia cebola e cheiro verde a gosto, tá, gente? E um ovo. Então, gente, vamos para a receita? Vamos começar já aqui, ó, amassando a batata, tá? A batata já está cozida, vamos amassar. Tá amassado já a batata. Agora nós vamos colocar aqui o bacalhau, tá, gente? Já está desfiadinho, desalgado. Gente, eu não vou pôr sal, tá? Porque o bacalhau, ele já tem um pouco bom sal aqui, tá? Aí se o de vocês estiver sem sal de tudo, aí vocês colocam, tá bom? Gente, ó, nós vamos pôr meia cebola ralada, tá? Essa cebola está ralada. Nós vamos colocar aqui, ó, aqui dentro. Vamos colocar a salsinha, a cebolinha, é a gosto, tá, gente? E a farinha, pessoal, a gente vai pôr aos poucos, tá? A gente vai colocando. E o ovo, tá? Deixa eu bater aqui no ovo, tá, gente? E eu vou dar primeiro uma mexidinha aqui, uma misturantinha, e vou pôr a farinha aos pouquinhos, tá? Pessoal, agora eu vou adicionar na farinha uma xícara daquelas de chá de 240 ml, tá, gente? Eu vou pôr a metade, e agora é na mão, tá, gente? Nós vamos, assim, nesse processo aqui de enrolar. É muito fácil, tá, pessoal? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Gente, lembrando, pessoal, que quem ainda não é inscrito no canal aqui na Cozinha com Rita, aqui no nosso canal, que, por favor, se inscreva no nosso canal, tá, gente? Deixa o like, compartilha, se vocês gostam das receitinhas. Deixa o like e compartilhe com seus amigos, com a família, tá? Receitinha igual a essa, tem várias no canal, tá, pessoal? Vocês veem, pessoal, lá na minha playlist, tá? Que lá de receitas doces e receitas salgadas, tá? Vai ficar tudo lá, e aí vocês podem acompanhar. Tem várias receitinhas como essa, tá bom, pessoal? Gente, ó, vou colocar aqui o restinho da farinha, pra nós já finalizar e enrolar, ok, pessoal? Pessoal, eu uso óleo, tá, pra untar a mão, pra não grudar, porque essa massa, pessoal, ela é uma massa mole, tá? Ela fica assim mesmo, então, tô pegando com colher, tá? E, ó, isso aqui, ó. Quem quiser usar farinha, pode usar, tá bom? Olha, pessoal, eu já tô aqui espritando, tá? Ó, deu vários bolinhos, tá? Uma gordura bem quentinha, tá, gente? E eu vou mostrando pra vocês. Olha, pessoal, ó. Ó, ó, ó. Pessoal, essa é a receita de hoje, bolinha de bacalhau. Uma delícia, tá, gente? Já até experimentei, tá muito gostoso. Vou partir um pra vocês, ó, tá bem quente. Olha, gente. Que delícia! Bolinho de bacalhau. Essa é a nossa receita de hoje. Lembrando, pessoal, que quem não é inscrito, que, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, curte aí o nosso canal, compartilha a receitinha, ok? Muito obrigada a todos vocês, ó. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma